FEDERICO DUARTE CARVALHO 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 E está connosco o Frederic Duarte Carvalho, autor de livros com inspirações que mudaram o mundo. Muito bem-vindos-me. Ahhhh!! Porque e deste a surpresa para mim? Ah foi sim nós! Eu trouxe aqui um homem especialista, um camarada especialista em conspirações. Sou eu a pessoa que te vai dizer as conspirações que mudaram o mundo. Obrigada. Eu não te estava andando à espera deste momento. Não sei se viste uma vez um filme do Woody Allen, em que ele está a ter uma discussão com a namorada numa fila do cinema. E houve um tipo a falar e ele dizia você não sabe nada a quem está a falar. Eu sou professor e estava a falar do McLuhan. Ele disse, mas acontece que eu tenho aqui o Sr. McLuhan comigo. E tinha mesmo. E aí então entra o Sr. McLuhan no filme. Eu já li um livro de McLuhan. Que é a fábrica de não sei o quê. Ele tinha uma que era a terceira vaga. Ou isso. Mas também tinha isso. Isto não faz parte de nenhuma teoria da conspiração, mas tu tens aqui um livro, as conspirações que mudaram o mundo. Com muita gente famosa na capa, estás a ver? Sim. Consegues identificar, fazemos um quiz. Eu não quero. Eu adoro quizzes. Está aqui Helena Coelho. Não está a cacis. Consegui identificar alguns. Está bem, mas é que eu não te envergonhámos aqui. Isto era para ser como o estilo Sgt. Pepper, Barcelona e Arte, que estás a ver. Mas está bem fixe. Como é que tu tiveste a ideia de fazer este livro? Tu és muito interessado por teorias da conspiração. Sim. A ideia não foi propriamente. Elas vêm ter comigo. Vamos ver. Eu sou jornalista, já há 30 anos. Mas eu preciso saber só uma coisa antes de continuarmos. Diz. Tu acreditas nestas teorias? A questão não é acreditar. Algumas delas eu vivi e estudei-as. Atenção. Porque é preciso ver. Há uma coisa que se calhar tu estavas a dizer, tu acreditas nestas teorias. Não. Tu estavas a pensar, ah, deve haver teorias da conspiração. O que há aqui são factos que eu estudei como jornalista, que tive que lidar com eles diariamente também no trabalho que eu fazia como jornalista, e que me levaram a chegar a algumas conclusões preocupantes sobre o mundo em que vivemos hoje. Ah, ok. Estou a perceber. Sim, sim, sim. É mais ou menos isso. Não é a história das teorias da conspiração. Não, tem a história porque depois é um defeito jornalístico. Aquilo que eu não sei eu vou procurar. E nós vamos encontrar nas coisas que vamos estudando sempre por trás. Porque uma coisa tem um efeito, tem uma causa. Uma causa teve um efeito, então eu tenho que ir procurar a causa, o efeito daquilo que levou até lá. É um trabalho científico. Vamos lá ver. Olha, o livro até começa com a Bíblia. Eu na altura não vivi na história da Bíblia, obviamente. Mas eu posso falar do Napoleão, por exemplo. E do Napoleão, como é que o Napoleão chega e influencia o mundo que nós vivemos hoje. Por exemplo, há uns tempos que estou a ouvir-te falar, se calhar, daquela história que levaram o coração do D. Pedro para o Brasil. Porquê que o D. Pedro tinha o seu coração na cidade do Porto? Porque esteve a lutar contra o seu irmão na cidade do Porto, numa guerra civil que nós tivemos. E porquê que houve essa guerra civil? Porque o D. Pedro tinha sido rei do Brasil. E porquê que o D. Pedro estava no Brasil? Porque a família real tinha fugido ao momento em que Napoleão invadiu Portugal. Portanto, isto tudo é ação-reação. E até aos dias de hoje nós temos muitas coisas que acontecem na nossa sociedade. E que este livro explica, mais ou menos, a algumas pessoas, de uma forma lúdica, interessada, como é que nós chegamos até aqui. E de uma forma fácil, mesmo que não é preciso ter muitas bases históricas. Tu consegues chegar... Aliás, hoje com a internet a gente já consegue chegar muita coisa. Até se temos alguma curiosidade, podemos ir ver. Tu faz este exercício, tu escolhes um tema qualquer e desligar a televisão, ok, isto não é uma coisa boa dizer na televisão, mas pronto, ao fim do dia, desligar a televisão já, acendo uma luzinha, põe um copinho para beber, qualquer coisa. E pegas na internet e vais à Wikipédia e começas, por exemplo, a saltar nas ligações para ligações. E vais ver as histórias extraordinárias que se interligam umas com as outras. E se segues esse caminho, tem curiosidade, tenta ter curiosidade. Olha, por exemplo, o nome da tua rua, não sei onde é que mora nem nada, mas o nome da pessoa que dá o nome à rua, ou o evento, ou o acontecimento, ou a data, tem uma história por trás. A malta vai para a 24 de julho, becobros. Ninguém sabe, está lá uma data, na 24 de julho. Então tem que ter algum... Tu sabes o significado? Sei. E está no livro? Não, para casa esta não, mas está num outro que eu já escrevi também. Mas é um dia deste que eu vou também escrever, que eu ainda tenho mais conspirações para tratar. Mas, por exemplo, está com aquilo que nós falámos, está com o Dom Pedro. É que no dia 24 de julho... Ah, está tudo interligado. Está tudo interligado. No dia 24 de julho de 1833, naquele sítio onde está lá a placa onde a malta costuma ir urinar no fim do dia... No fim do dia. É a época que eu ouvi uma vez um tipo, estou aqui, à espera de ti, pá, estou aqui no lugar onde a gente costuma vir cá, urinar... Urinar, e a placa ali embaixo, e eu olhava para o gajo assim, ah, nem sabes onde é que estás, mas pronto. E então, 24 de julho, já foi com o 25 de abril, só que em 1833 é o dia em que as tropas do Duque de Terceira, que tem lá a estátua no cais de Sodré, e todo, não é a estátua do Sr. Sodré, é a estátua do Duque de Terceira, está lá escrito Libertação de Lisboa, é quando a cidade de Lisboa é libertada e o Dom Pedro deixa a cidade do Porto e vem para Lisboa. Ou seja, o Dom Pedro diz nesse momento, deixo o meu coração à cidade do Porto, por exemplo. E por isso é que o coração está lá e tudo. Há muitos factos históricos que têm ação, reação, e nos dias de hoje, e que nós vemos... Será que ele queria só dizer uma metáfora e, de repente, pá, levar o meu coração... É olhar um bocado como aquela, porque é que o taxista entrou na rua, ao contrário. Exatamente, era uma metáfora. Só sabes que ele é um taxista, só vai de táxi, se ele está a caminhar a pé, é um ser humano. Aliás, se ele está, se ele saiu, o que é que é um tipo que está a caminhar a pé e entra num carro? É um espião. Ah, esta aqui podia ter saído do Ricardo de Riga. Não sei. E eu falo de muitos espiões aí nesse livro. E como é que tu, ou seja, porque a ideia de... O processo de estudar uma conspiração baseia-se muito nas correlações de factos e de informações, porque imagina, normalmente é quase como ler nas entrelinhas das coisas, porque como é que tu... O teu processo de investigação, porque, não é, se tu vais... A ideia da conspiração é que não é um acesso fácil à informação. Como é que tu pesquisas? Qual é o teu processo? O meu processo, às vezes, eu como jornalista já tenho algum traquejo. Quer dizer, vamos lá... Hoje em dia, com a internet, nós conseguimos. Às vezes é fácil, outras vezes é mais difícil, porque há muita desinformação na internet e é preciso fazer o filtro daquilo. Pensa que tu estávamos a falar da Wikipédia, mas às vezes tu na Wikipédia não tens informações verificadas. Claro, é o Wikipédia. Quando eu dei a Wikipédia, dei apenas um exemplo no início. É claro que é preciso depois filtrar e ter uma certa consciência social do que é que nós encontramos lá. E aí o jornalismo é cada vez mais necessário nos dias de hoje. Aliás, é mais urgente o jornalismo nos dias de hoje, onde se fala do jornalismo cidadão e disso tudo. Não, atenção, há pessoas que... Que são mesmo formadas. Não é questão de ser formadas numa escola, mas há pessoas que têm uma certa sensibilidade e uma certa noção da realidade e, sobretudo, falar com pessoas certas. Não sei se vocês conhecem também aquela história dos seis graus de separação, em que nós todos estamos separados no mundo por determinadas pessoas. Ora, no jornalismo, o jornalista tem um grau de separação mais diminuto, porque tem já no seu dia-a-dia uma ideia das correlações das situações e dos factos. O que acontece, muitas das vezes, é que há muitos jornalistas que veem onde é que aquilo vai levar e às vezes param e, se calhar, não vão tão longe. E eu, irresponsavelmente, se calhar, fui um bocadinho mais longe do que algumas coisas seria de esperar. A minha relação com as conspirações começa logo na escola, no banco da escola. Eu era suposto ter uma infância feliz e tive-a, ainda bem, e às vezes é esse o meu problema, tive uma infância muito feliz. Mas, com oito anos, eu lembro-me da morte do primeiro-ministro Sá Carneiro. E tenho uma relação direta, entre aspas, com esse episódio, porque, ao meu lado, na escola, um dos meus melhores amigos, o pai dele era piloto de um outro avião que devia ter levado o Sá Carneiro e que não caiu. E que nós, na escola, até nessa altura, era uma escola católica, rezamos uma Ave Maria porque o pai do nosso amigo sobreviveu. Ora, isto marcou-me e de um ponto em que eu fiquei a saber que havia dois aviões e que Sá Carneiro foi colocado num avião que diziam que estava podre e caiu. E, a partir desse momento, como sempre houve uma dúvida jornalística no país, eu, quando comecei a ser jornalista, seguindo os caminhos do Tintim, para assim dizer, mas com um caso real que me dizia respeito e que eu tinha uma informação digna de primeira mão e, portanto, que eu sabia que aquela era verdadeira, não era falsa informação, isso levou-me a ter de investigar a morte de Sá Carneiro. Ora, ao investigar a morte de Sá Carneiro, eu descubro uma, com inspiração internacional, que envolve os Estados Unidos e que está aí, essa está aí no livro, aliás, está em outros livros, quem conhece também já há algum parte do trabalho. Mas este livro eu aconselho toda a gente a comprar porque realmente tem essas histórias todas que tu estás a dizer, essas interligações todas. Ora, lá está, é isso mesmo, é, porque vem desde o Napoleão. Em vez de a pessoa ir à Wikipédia, pode comprar o livro, porque é informação feed digna. Esta informação é feed digna, esta não vão encontrar, há coisas que nem vão encontrar na Wikipédia, ainda não, lá chegaram, porque são factos que... Ainda não chegaram à Wikipédia. Eu tenho este defeito também, eu não quero muitas vezes, nos meus livros, escrever aquilo que já toda a gente sabe, eu quero ir um bocadinho mais além para aquilo além que sabe. Olha, eu vou-te dar um exemplo, por exemplo, no meu livro, olha, um dos senhores que está aí, o do último, o do cantinho. Ah, o cavalheiro aqui, esse cavalheiro, esse é o senhor Rodolfes, e então eu no meu livro consegui enquadrar isso com aquele primeiro episódio, que é da Bíblia, os extraterrestres e os nazis. Está tudo interligado. Está tudo interligado. E na página do Wikipédia dele, não encontras aquilo que eu digo dele aí no livro. Então quem tiver interesse em conspiração, que compre o livro do Frederico Duarte Carvalho. Frederico, muito obrigado. Muito obrigado a vocês pela vossa curiosidade, isso é que é muito importante. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.